Estamos aqui na comunidade, saindo da minha casa. Vamos agora até a associação, que estamos cadastrando pessoas para retirarem cestas básicas na comunidade, ajudando aí as pessoas com o Covid. Vamos agora até a associação. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. Quantas pessoas devem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. E aí, Neto, eu vou dizer quantas pessoas conseguem ter batas na minha casa. Casa do Caminho Irmã Cheira Uma instituição séria Sem fins lucrativos Sem política Ajudando o próximo Fazendo a sua parte Demonstrando carinho, afeto e amor Mas muito mais do que isso Maturidade e sabedoria Dizendo para todos Que o homem lá de cima Nos deu a inteligência Nos deu a força Nos deu a saúde E nos deu irmãos Para nós ajudarmos E sermos ajudados Pois é assim que funciona Cada um fazendo a sua parte Aquele que pode, ajuda Aquele que não pode, é ajudado Casa do Caminho Irmã Cheira A próxima vez que você pensar em doação A próxima vez em que você pensar em ajudar A próxima vez que você achar Que está fazendo a coisa certa E cedendo para as pessoas certas Com a garantia de vir Comprovar Participar E mais do que isso Amar O próximo É assim que se faz A vida Desse O resto A gente se abraça Se beija Se ama E segue Obrigado a todos Que participaram dessa luta Obrigado a todos Que estão junto com a gente E junte-se a nós Porque nós somos aqui Nós somos apenas pessoas Obrigado a todos 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 Abertura Abertura